Essa canção, Paulinho Pedra Azul, oferecido pra galera lá de Pedreiras, lá do Maranhão, terra de João do Vá. Segura. Obrigado, meu amigo. Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te vi, bem te vi, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol. Onde estás, o rio curante do céu azul, Onde estás, as nuvens ou mais sensateiros, e beijos só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Bem te vi, bem te vi, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol. Onde estás, o rio curante do céu azul, Dei estradas do além, onde estará, meu bem? Onde estás, as nuvens ou mais sensateiros, e beijos só mais uma vez, depois volte pra lá. Meu amigo, como é seu nome? Seu nome? Renato Nascente. Renato Nascente? Renato Nascente. Renato Nascente, parabéns pela sua voz, pela sua arte. Você é um bandeirante da música popular brasileira. Você é uma pessoa que resgata, que mantém a nossa cultura, num país onde a gente ouve muita coisa que vem desagradar os nossos típanos com essa qualidade de música enlatada. E você é o cara que está salvando a música popular brasileira. Viu? Você me representa. Parabéns. E o povo de Pedreiras te saúda e desejo um Feliz Natal pra você, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Beijo, Pedreiras. Beijo, Maranhão.